Caros alunos, alunas, professores, professoras, técnicos e técnicas, funcionários e funcionárias terceirizados do IFCH, é com muito prazer que nós iniciamos o segundo semestre do ano de 2018 e damos a boas-vindas a todos e a todas. Neste segundo semestre, além de todas as atividades dos cursos de graduação, pós-graduação, atividades de extensão e atividades de palestra, nós também teremos uma novidade. Os nossos banheiros receberão novas placas de sinalização e essas placas de sinalização visam desnaturalizar um pensamento binário, visam dar vazão à diversidade de gênero e sexo que nós temos em nossa comunidade. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem para ler a nossa newsletter, que também se inaugura a partir do dia 8 ou 10 de agosto e que estará então nas mãos de vocês. Sejam bem-vindos.